Meus amigos, todos que nos assistem, quero aqui deixar saudações, a paz a todos, os companheiros, amigos, aos vereadores desta casa. Meus amigos, por hoje nós tivemos uma denúncia, uma denúncia não tão muito boa. Eu acredito aqui que todo mundo dos vereadores pediu para algum amigo agricultor, um pequeno agricultor que quer arrancar o seu café. Eu mesmo fui um dos vereadores na linha 14 da família dos Federico, que brigou para levar uma pá carregadeira ali para arrancar o café. Concluindo, o produtor teve que pagar R$ 4.200 e poucos reais de hora máquina. Na linha 5, no Miruxa, tinha que arrancar também um café para ele renovar a plantação dele. concluindo, pagou ali mais ou menos uns R$ 3.200 de pá carregadeira para arrancar o seu café. E hoje nós se deparamos com algumas denúncias aqui. No sábado, às 6 horas da tarde, um caminhão da agricultura foi sentida a linha 196 abastecer uma pá carregadeira que eu não tinha conhecimento dessa pá. Chamamos o vereador João Paulo Pichec, vereador Toninho, e fomos no local. Quando nós chegamos no local, nós deparamos com quase 12 a 10 alqueiros uma pá da agricultura. Mais de semana, sete dias trabalhando nessa propriedade, arrancando matas e capoeirão, árvores de cubo metro, de 50 a 60 centímetros de cubo. E do lado tinha uma pá que é da associação que quando o prefeito atual, o Fúria, mandou uma emenda lá no setor Matagaga, uma pá carregadeira do lado também. Rapidamente nós olhamos aquela situação, chegamos lá. A pá carregadeira não tinha ninguém, mas tinha um pneu arrancado e trouxeram o pneu para a cidade. Rapidamente viemos aqui, conversamos com o secretário Alcides, falei, Alcides, essa pá carregadeira é da agricultura? Sim, essa pá é da agricultura. Quem mandou essa pra aqui? Eu não fui, vereador. Não foi, não. Mas o senhor não é o secretário? Mas eu não fui. Ligou e falou, falou, o João Paulo falou, olha, eu quero essa pá hoje. Eu falei, não, nós vamos chamar a polícia, que lá na tribuna eu falei que quando tiver um trem regular, nós vamos chamar a polícia. Ligamos para o batalhão. Foi eu, o João Paulo, o Toninho de Jesus. Chegamos no lugar, vereador Corá. Você nem acredita o que aconteceu. O rapaz rapidamente chegou lá e tirou a máquina do lugar. E eu olhei e falei, essa máquina está escondida aqui dentro. Nós reviremos e entramos dentro daquela mata para tudo quanto é canto. O vereador Toninho achou a máquina escondida a dois quilômetros longe do local onde nós vimos ela. A polícia foram lá, tiraram foto, registraram o boletim de ocorrência. E tem coisas piores para vir aí ainda. Eu quero saber, como que estavam abastecendo duas máquinas, uma sendo da secretaria, a outra não. Com a melosa indo direto lá. Fazendo serviço há mais de semanas. Há mais de semana. Com o produtor, quando nós estamos aqui brigando para arrancar o café de um homem, que precisa reproduzir. As polícias olhou, rapaz, eu acho incrível. Como que pode ter uma situação dessa, essa mata, e ainda, uma máquina da administração, da prefeitura, do poder público, fazendo uma derrubada daquela? Mas o nosso dever de fiscalizador, nós fizemos. Gravemos os vídeos, registramos o boletim de ocorrência. E o que eu acho mais bonito, dessa história assim, para não falar outro nome, para não falar uma safadagem, que eles levam as notas dos produtores em branco. Estava lá, saíram correndo, um saiu correndo, que na hora que viu a polícia, nós não achou. Estava lá. Mas quando nós pegamos, cora, os pedidos, não tinha nenhum naquele setor, dos pedidos. Tudo da linha 6, tudo de lá, mas naquele setor que a máquina já está, ó, não tinha nenhum. e por incrível que pareça, eu peguei um produtor, levei na secretaria de agricultura cedo, seis e meia da manhã, nós estávamos lá. Falei, Exaílto, nós precisamos ver a situação do homem, que como que está o seu cronograma, que dia que dá para atender o homem? Falou, vereador, eu só tenho uma máquina, e essa uma máquina que eu tenho, está lá na 21. Eu falei, não, beleza, tudo, levantei tudo, fomos verificar lá no Cetrão. Chega lá a máquina da prefeitura, mais de semana, sendo abastecida com o dinheiro de vocês, que estão sentados aqui, fazendo serviço. São abastecidos com o dinheiro nosso, para fazer, quais 12 alqueiro de derrubada? Usando o dinheiro público, para beneficiar uma pessoa, que, trabalha na administração, é cargo comissionado. O vereador me cede uma parte, eu me admiro muito, o Ministério Público, que o ex-prefeito, Pai de Franco, porque tirou a unidade missa, ali da 2 de junho, e colocou lá no São Daniel Combone, o Ministério Público pediu o afastamento do prefeito. E hoje, esse prefeito fazendo o que quer. Está aí, o presidente João Paulo Pichetti, mais de 1 milhão e 800 desviados da prefeitura de petróleo. O Ministério Público não fala nada. Aí eu cobro deles, cadê que os vereadores fizeram alguma coisa? Então, vereador, você está coberto de razão, tem que denunciar, e nós, vereador, temos que ir para cima, mostrar para o povo de Cacoal, que essa prefeitura é do povo de Cacoal. Obrigado pela parte. Eu não estou dizendo aqui, que é proibido fazer ações para os produtores. Estou dizendo, que tem um cronograma de porteira dentro, que é 4 horas. Agora fica mais de 5 dias, 6, 7 dias, nenhuma propriedade, derrubando matas altas. Sendo usado combustível, aquele que eu falei que tinha que vir separado o projeto, dos 600 mil, que 300 mil era para a agricultura, os outros 300 para a mídia, que eu não vi mídia até agora da saúde. Se vocês viram, eu não vi, eu não vi. Da saúde, eu não vi. Eu não sei. Agora eu pergunto, será que os outros produtores, que estão pagando, igual o Sr. Federico, 4.200 reais, não tinha oportunidade de receber umas horas máquina lá? Por ou menos 4 horas, precisa de uma semana, igual está lá, não. 4 horas. Miruxa na linha 5, para arrancar o seu café, será que ele também não é digno de receber 4 horas de serviço? Eu falei, o trem que estiver errado, nós não vamos falar, não, nós vamos levar a polícia, e registrar boletim de ocorrência, e o secretário que, se desenrola por lá. Nosso papel nós estamos fazendo. Então a coisa, existe um ditado, quem não deve, não teme. por que esconderam a máquina, quando nós voltamos lá? Porque está totalmente errado. Os vizinhos falando, ei, a melosa vem sábado, aqui fora do expediente, e abasteceu as máquinas, e aí, será que abasteceu só da agricultura, ou a outra que é particular lá também? Mas eu vou deixar. Você me concede uma parte, vereador? E só para completar, o que está acontecendo, o descasso dessa administração, o produtor é orientado, a não pedir mais para vereador, serviço na área rural, vereador Corá. É para ir lá na agricultura, fazer um cadastro. Eu nunca vi tamanha ignorância, e burrice, de uma administração, tão retrógrada, retrógrada como essa. Em pleno século XXI, não tem nenhum sistema informatizado para saber, vereador Paulo, se pelo menos, o produtor rural da linha 1, que foi primeiro pedir, vai ser atendido por último, porque o da 21, está votando no candidato, de repente, do prefeito. E aí, para completar, vereador, eu recebi outra denúncia, na linha 11, eu tenho o áudio, o nome do produtor, e o nome do servidor, que levou o caminhão-prancha, levando a PC para a linha 11. Nos finais de semana, para fazer serviço particular. Isso está claro, que é captação de votos, visando a eleição 2022, para prejudicar o vereador Pichec, o vereador Paulinho do Cinema, e outros vereadores, que são candidatos nessa casa. Desse jeito, prefeito Fanfarrão, fica muito fácil fazer campanha. Aprenda a ter respeito, pela cidade que te elegeu, prefeito. Vossa Excelência, é uma vergonha para essa cidade. O senhor tem que aprender o sentido da palavra honestidade. Vossa Excelência não sabe o que é isso. Não vem de berço. Para Vossa Excelência, não. E está ficando explicado a traição de todos os políticos de Cacoal, e agora de Rondônia. Vereador, mais uma denúncia na linha 11, e eu vou encaminhar para o Ministério Público. O caminhão-prancha, com as PCs da cidade, aqui da Prefeitura, que não pode atender nenhum produtor, a não ser aquele que vota no PSD. Obrigado, vereador. Conclua, vereador. Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos, presidente. Vereador, eu estou comentando aqui com o povo que quando nós ganhamos as eleições, foi uma semana, o prefeito reuniu nós com o secretário, apresentou tudo, e falou uma palavra para nós. Onde a máquina tiver, os vereadores vão saber onde as máquinas estão trabalhando. nós temos o cronograma. Qualquer vereador aqui que falar que eu estou mentindo, ele é mais mentiroso do que eu. Porque ele falou isso. E outra coisa, o próprio prefeito autorizou nós, que quando achassem uma máquina irregular, ou um carro irregular, nós poderíamos chamar a polícia. Então, nosso trabalho como vereador vai ser esse. Eu ando junto com o povo, trabalha do lado do povo, honra os votos do povo, honra os impostos do povo, honra cada voto que teve. Ou então, sai, deixa que nós administramos a cidade. Porque do jeito que está, a tendência é piorar. Melhorar jamais vai melhorar. porque é uma ilegalidade na linha K, é uma ilegalidade na linha Lá, é uma ilegalidade na linha K, K, e onde nós vamos parar, gente? Com tanto, com tanta ilegalidade que está acontecendo. Agora, se você ir lá, na porteira, que onde as máquinas entram, vocês vão ver praca de político lá, que eu não vou falar o nome para não divulgar. O nome do produtor, a polícia tem já, entendeu? Eu não lembro de qual, mas tem meus parceiros aqui que vão falar mais além dos assuntos, que o meu horário acabou. E... Tá. Tem foto, tem tudo tirado. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado.